o o o o o o o o o Poxa, aí eles passam por cima Ele sobe em cima aí, desce e volta de novo Aqui já está meio esticadinho aqui já, a gente está passando por aqui já Aqui já está meio esticadinho aqui já, já está passando por aqui Passando meu pé aqui já Olha lá, gato pequeno ele está passando por todo canto Essa aí mesmo, a de bico, a de bico A outra E André, deixa aqui o que eu falei para a tua O que? Para pegar mais pedacinho aqui, esse quadradinho aqui e mais Aí o cara fazia toda, fazia Galinha, eu não tomo, o lagarto tomo toda hora Mas ela está pondo nas caixas né, Deraldo Já estamos sem reação já? Ela está pondo, ela está pondo nas caixas né, Deraldo Essas galinhas aí tem que criar nada Essas galinhas aí tem que criar nada Não peça não? Galinha, galinha Não tem um bom cara aí Galinha mestiça aqui com raça Não dá carne não Olha aí Deu sorte que o bicho não veio hoje Olha, olha, olha Olha, olha Dois, quatro, seis, oito, dez Dois, quatro, seis, oito, nove Ah, viu Tem mais aí? Tem mais aí? Vou levar Daqui a pouco eu trago só as bandejas Poxa Tem que colocar, Deraldo Olha, detalhe De segunda-feira de manhã para cá, viu E André, sabe por que essas galinhas aqui, que pegou? Tem até galinha dos ovos azuis Olha aí, está vendo? Não, essas galinhas elas são boas, né? Não, elas não é para comer, não presta não Elas são sadias para caramba Não, segunda-feira eu saio daqui Eu deixei isso bem bom aqui Segunda-feira para cá, hoje é que é? E são quatro Vinte ovos de quarta-feira para cá E elas são bem sadias Isso é ruim para comer Porque se não me matar quatro É, Deraldo Tem que pegar aquelas redondas, pô Aquelas fofonas Eita, mas acho que tem frango aí, tá vendo? Aquele preto ali é um frango, olha Não, essas amarelas tudo dentro da galinha Tudo galinha essas aí Então, mas tem frango aí no meio, não tem? Só aquele ali se tiver Dois, esses dois aí Um está na frente do outro aí, olha Esse dois para mim é frango, olha Esse aqui é esse garfo aqui, olha Vou por isso, né? Esse aqui é, olha Então Então eu vou matar os frango e vou trazer galinha É, pô Mas essa raça aí não é rindo com medo Por quê? É duro que a desgraça é tudo raça Eu vou jogar fora Não, falando assim Para tu comprar agora, tu compra da redonda Das galinha de rindo Vai comprando da redonda e vai comendo doidinho Uma dessas aí, né? É, porque essa daí O look dela é ok, olha O galo, o galo está bravo Daqui a pouco eu boto um limpo e sei que ficou mais rumo A outra lá, Deraldo A outra lá, ela cresce, Deraldo Fica assim, olha Quatro quilos ligeirinho As bichas ficam todas redondas É mesmo? Onde é que eu compro essas galinhas? Lá na cor, lá Eu pego as duas para tu lá É, maluco Eu pego as duas para tu ver isso Eu pego as duas para tu ver isso Eu pego as duas para tu lá Eu pego as duas para tu lá É, na riqueza, né? Depois chega aqui para comer um ovinho com os cois Boa demais Um café da manhã com o ovinho frescinho Então, aí tem que fazer ali, Deraldo Fazer cada cara separadinho Cada cara deixa uma caçinha para ela Aí cada cara pega o seio do galinho e faz só isso Porque o ambulante vai querer chocar ali É, por causa do galo Então, mas aí quando estiver chocando eu separo elas Eu tenho uma ali chocando embaixo da coisa ali Tem? Tem Por causa do galo, tem que pegar e separar Ó, vem ver ela aqui, ó Mas só que eu deixei Eu não deixo o ovo, né, Marco? Porque se deixar chocando, os bichos comem Eu não fico aqui, pô Então, tem que separar uma só aqui Dois, três Eu vou... Eu deixei com cinco ovo, mas ela quebrou tudo Dois, pô Você tem que deixar o galinho assim, tem dez e ovo, pô Doze? Doze Já se tira oito, dez Doze Ela está chocando aqui embaixo Que essa galinha que tu pegou é a galinha raciada, pô A raciadeira não tem carne Quer tomar um cerveja? Tem um cerveja aí É É Você vem aqui, pode ir pra ele tomar água Eu vim, eu vim pra mim pros meninos tomar cachaça No... Aqui não, tem não aí? Tem Tem Eu vim tomar cachaça pros meninos do outro lado também, vim Mas aqui não, lá no começo O Marcelo tem um terreno lá embaixo É? É As galinhas soltas, né? É, então Sofriando aqui Não é só uma vacuna Seu caralho E caga com a sua porra Doce mano Ó, sabe o que faz medo de cobra dela? É aqui, ó É teira dentro É, né? É Mas tem fogo Não, mas aí a gente faz medo das cobras Quando você chegar assim, que eu observo sempre aí, né? Essas ripas, pô Esses lugares, elas ficam tudo aí penduradas É, né? Mas não é teira de casa, né? É, então Se ela vir a pingada fica tudo aí, a penduradinha Não é por causa do fogo, né? É A primeira coisa que eu faço quando eu vou no incite é olhar os... Os telhados Os telhados Os telhados Porque elas ficam por perto dessas telhas assim, buracadas Olha como que é aqui, ó Deixa eu ver aqui, né? Já Não tem fogo, não Não tem fogo, não Não tem fogo, não tem fogo Não tem fogo, não tem fogo É, tá bom Tá bom demais, né? É aqui Pegar os ovos Vamos lá, galera Ele já tem outro pra comer Eu já tenho um pra comer aí, café da manhã untado Já tem mais do que lá Nunca faltou aqui Lá no fundo tem aqui, ó Então, é o que eu falo pra tu, o que é bom de incite é isso É a plantaçãozinha Quantos tem aqui, deixa eu ver? Dezenove? E aqui é tudo bem fresco, viu? Dez, dois, quatro, seis, oito, seis, oito Quanto é uma brusa de ovos na rua? Dez Caipira Dez Uma bandeja Dois Três 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 Dezenove Dezenove Um real que é não que o pessoal vende, né? É a cartela de caipira? É? É Bom demais, né? Bom demais Dez 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 Obrigado.